O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford e Claro. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo, 350 está no ar, a caminho dos 400 ainda este ano. Vamos falar muito de Eurocopa já na última rodada, mas ainda vamos fechar a segunda rodada e falar um pouquinho do começo dessa terceira rodada. E com a novidade pra você, fã de esportes, assim que terminar a fase de grupos, na quarta-feira, logo depois estaremos aqui numa super live pra falar de tudo que aconteceu na fase de grupos. Na quarta-feira, às seis e meia da noite. E na quinta-feira ainda tem a edição normal. Ou seja, futebol no mundo que não acaba mais pra você durante toda essa semana. Leonardo Bertozzi, fala, Léo. Tudo bem, Alex? Tudo bem, companheiros? Vamos juntos, né? Agora também com a Copa América rolando, já com as primeiras partidas. A seleção brasileira estreia nesta segunda em que estamos gravando. Então o Brasil vai ser assunto pra quinta-feira, tá? Quarta tem a live do fim da fase de grupos da Euro e quinta tem a edição normal, que a gente vai falar muito também de seleção brasileira. E de Copa América também. Aí tem entrevista na quinta. Tem assunto pra dois programas tranquilamente, né, Gustavo? Exatamente, companheiros. E contamos com a audiência de você, fã de esportes. Um grande abraço pra todo mundo. Bora que o programa hoje tá mais enxuto também. Muito assunto. Vamos falar de Euro já, já. E o Brato é leal. E aí, Bira? Opa! Eu queria saber o que é que disse que, ah, quando acabaram os campeonatos europeus, a gente ia ter menos coisa pra fazer, sei lá o que. Olha, eu tô trabalhando mais do que... e nem pouco a mais não do que eu trabalhava na época da temporada de clubes, viu? É que vocês estão ferrados aí com um brasileirão, né? O absurdo que é continuar. É ridículo isso. É inacreditável. Ô, Bira, o carrossel dessa semana, com os seus hábitos alimentares, você postou uma coxinha que estava deliciosa. E depois eu reparei que era uma pera. É, uma pera. Você achou que era uma coxinha aquilo? Não, se fosse uma coxinha, tava-se bem feia a coxinha. A fritura é uma fritura feia, assim. Até porque o Bratano é pra de frango. Eu acho engraçado as pessoas acreditarem em redes sociais. Acho que tudo que acontece na rede social é daquele jeito, né? Então, sei lá, eu posto as comidas lá. Daí já tinha gente, teve gente que já achava que eu postava no domingo, que tinha comido tudo aquilo naquele domingo. Meu Deus do céu, tá louco? E daí as pessoas, ai, você nunca come salada. Como eu nunca como salada? Nunca vi lá. É, não tá lá porque eu não posto. É, sem salada, sem like. Exatamente. Salada não dá like. Salada não dá like, é isso. Salada não dá like. E outra coisa, fruta, eu como fruta todo santo dia. Eu adoro. Só que sem graça, eu vou ficar todo dia postando a mesma maçã, eu como maçã todo dia, tá? É, você só não como maçã quando não acabou, daí eu como pera. Daí, então, eu vou ficar postando todo dia uma maçã? Entendeu? Vai ser igual, vai ser sem graça. Eu não posto. Nem, ai, você não come fruta, eu como fruta toda. Talvez outra, eu posto uma lá. O Bertozzi, eu sei que gostou quando eu postei uma ameixa. É, não, porque do nada tinha umas carnes bonitas, né? Uns pratos químicos. Aí, do nada, uma ameixa. A ameixa é diurético, é por isso. Vamos trabalhar, vai. Vamos primeiro fechar, né, Léo? A segunda rodada. Começamos com o Grupo F e a vitória, a grande vitória de Portugal contra a Turquia por 3x0, com direito à lambança e tudo. E depois o empate entre Jorge e República Tcheca. Então, antes de chegar na terceira rodada, Portugal já se classificou em primeiro, né? Já garantiu o primeiro lugar, né? Só Portugal e Espanha tinham garantido o primeiro lugar antes da última rodada. Agora a Alemanha também já garantiu, né? Na última rodada. Mas que diferença da atuação de Portugal para a estreia, né? Aquela estreia tão sofrida ali contra a Tcheca, a vitória de virada no sufoco. Dessa vez, Portugal foi melhor do primeiro ao último minuto. A Turquia acabou sendo bem decepcionante. O jogo estava com cara de decidido já depois do gol contra bizarro do Akaidin, aos 28 minutos. E o Roberto Martínez fez várias mudanças no time, né? Ele... Uma estrutura mais convencional com o Nuno Mendes de lateral esquerdo e não como zagueiro. Com o João Cancelo de lateral direito. Vitinha e João Paulinha, né? João Paulinha não tinha sido titular no primeiro jogo. Entrou para dar uma sustentação a mais para o meio campo. Dar mais liberdade para o Bruno Fernandes chegar à frente. Cristiano Ronaldo conseguiu participar mais do jogo, né? E deu assistência para o terceiro gol do Bruno Fernandes. Tornando-se, assim, o jogador com mais assistências na história da Euro. Boa participação do Rubem Neves entrando no segundo tempo. Entrou ele e entrou o Pedro Neto, né? Aí nos lugares do Palinho e do Rafael Leão. Talvez a única nota negativa tenha sido até aqui a participação do Rafael Leão, né? Dois jogos, dois cartões por simulação que o tiram da última rodada. Em que Portugal já vai rodar o time mesmo, né? Já vai poupar jogadores contra a Georgia. Mas o atacante do Milan, eu acho que tem tentado um patamarzinho abaixo ali do que a gente sabe que ele pode fazer. Talvez seja uma possível mudança que aconteça ao longo do torneio. E do lado da Turquia, acho que surpreendeu não ter começado o Arda Guller, né? Que tinha ido tão bem na estreia. Ele entrou faltando só 20 minutos quando o jogo já estava perdido. Então isso me chamou a atenção, né? Se ele estivesse com algum problema, por que ele entraria faltando 20 minutos num jogo que já não teria muito o que ser feito? A Turquia, eu acho a Turquia ainda melhor que a Tchekia pra passar. Eu acho que tem toda condição de passar, mas acho que todas as escolhas do Montella não deram certo nesse jogo. E ainda teve essa dose de azar barra incompetência, né? E justamente o zagueiro que tinha sido decisivo contra a Georgia, salvou a bola do empate em cima da linha no finalzinho do jogo. E dessa vez, pô, é o básico, né? Não recua sem olhar, ainda mais na direção do gol, né? Isso é o básico do básico, né? Acabou na Euro dos gols contra, a maioria é azar. Mas esse não, esse foi uma tremenda incompetência e acabou custando caro, né? Se a Euro do Rafael Leão não é boa, Bertozzi, e a do João Félix? Qual Euro, né? Então, o Atlético de Madrid esperava que o João Félix fizesse uma boa Euro, fosse titular, pra se valorizar um pouco mais. A temporada dele pelo Barcelona foi, sei lá, nota 5,5, 6. Não vai passar muito disso, né? Então, o Atlético esperava que o João Félix fizesse uma boa Euro pra tentar negociá-lo nessa janela de transferências. Esquece, né? O João Félix virou um problema pro Atlético de Madrid, porque ele não volta a jogar com o Simeone, não vai voltar pro Atlético de Madrid. E o mercado dele fica mais reduzido. Reduzir, um jogador que tem um salário muito alto também, porque custou muito caro pro Atlético de Madrid. Dito isso, Portugal melhorou. Acho que teve uma atuação mais convincente do que na estreia. Uma seleção que abriu a Euro como uma das candidatas a título, pra muita gente, como a terceira força do torneio. Demonstrou um pouco de evolução em relação ao primeiro jogo. A terceira partida acho que já não vai servir tanto de base pra análise, justamente por rodar a equipe. Ao mesmo tempo vai conseguir chegar um pouco mais descansada, com os jogadores um pouco mais inteiros nas oitavas de final. Algo que o Joachim Lund, o Joachim Lund, nossa. O Julian Nagelsmann não fez com a seleção alemã, até porque não tinha o primeiro lugar do grupo garantido ainda. E garantiu ali no finalzinho, graças ao fulcro que a gente vai falar daqui a pouco. Mas acho que Portugal demonstrou ascensão em um torneio que tá bastante equilibrado. Se a gente falava antes, eu pelo menos falava, vai, acho que todos nós aqui, né? França e Inglaterra como as duas principais forças, elas não demonstraram em campo estar acima das demais. Então a gente tem um grupo grande hoje de seleções candidatas a título. E acho que o mais importante pra elas agora é evoluir, crescer durante o torneio e chegar bem, no caso de Portugal, nas oitavas de final. É, acho que Portugal conseguiu desenrolar esse jogo de forma bem interessante. Eu concordo que a Turquia me parece uma seleção melhor que a Tchèquia. E Portugal resolveu esse jogo com muito mais tranquilidade do que resolveu o jogo contra a Tchèquia. Fez um 3x0 que no começo pareceu difícil, mas depois virou natural. A partir principalmente do gol contra. Então, achei uma boa atuação de Portugal. E é interessante porque Portugal pode poupar-se o time pro terceiro jogo, né? Contra a Geórgia. Eu até imagino que muitos jogadores reservas entrem. Espero só que o Cristiano Ronaldo que não, porque eu coloquei ele como meu capitão do Fantasy. Porque eu tô contando com o fato dele ser faminha. Faminha de querer jogar sempre e tudo. Em campo não foi faminha não, deu até um gol pro companheiro, né? Pro Bruno Fernandes. Mas Portugal tem um time reserva que não só é bom, que é forte, mas é bastante rodado até. Porque o Roberto Martínez tem rodado muito o elenco de Portugal desde que assumiu. Então, o time reserva de Portugal tem muitos jogadores que estão acostumados a jogar. E tem até sorte de entrosamento entre eles ali. Uma formação. O Roberto Fernandes já conhece esse time reserva de Portugal como um time só. Como um time próprio e não só apenas como a coleção de jogadores que estão no elenco que não ficam em campo normalmente. Então, Portugal tem até a condição de fazer um bom jogo contra a Geórgia, mesmo se resolver poupar praticamente todo mundo. Agora, pra Geórgia fica essa coisa, né? Vai que Portugal poupa, de repente a gente belisca ali, né? Daí, de repente, a Geórgia vai tentar beliscar uma vaguinha. A Geórgia quase ganha da Tchekia, né? Sim, exatamente. Teve a bola do jogo no finalzinho ali. Aliás, precisamos falar da maior atuação de um goleiro nessa Euro, né? Do Mamardashvili contra a Tchekia. Que coisa absurda, cara. Foram 12 finalizações, 27 no total e 12 certas da Tchekia no jogo. E o jogo foi 1x1. Três expected goals. E, assim, foi absolutamente brilhante, né? O Valencia, que é um time que precisa sempre fazer dinheiro ali, não tem a melhor condição do mundo, já tá vendo os olhinhos brilharem ali, porque é um goleiro que certamente vai sair com um valor de mercado muito, muito, muito alto. E, assim, a Geórgia tá conseguindo mostrar que não é o exército de um homem só, né? Até porque o Quaratschekia não tá nem sendo o melhor do time, né? O Mikael Tadzi faz uma ótima Euro com os dois gols. Já falei aqui do... Artilheiro da Euro, né? É, um dos artilheiros até aqui. Já falei do Mamardashvili, mas, assim, é um time que tá tendo outros destaques. E é verdade que, assim, a Tchekia jogou mais bola, criou mais pra vencer o jogo, mas a resiliência da Geórgia ali também foi uma coisa impressionante. E aí é o que o Biratã falou, né? O Portugal poupa, de repente, dá uma tirada de pé até na última rodada, quem sabe, né? Uma vitória histórica aí que... O pouco não aconteceu, né? O pouco não aconteceu porque quase saiu o gol no finalzinho ali. Bom, a última rodada será na quarta-feira, né, Gustavo? Pra Tchekia e pra Geórgia, a Tchekia pega a Turquia e a Geórgia pega Portugal, só a vitória interessa, tá? Porque um empate com dois pontos, dificilmente alguém vai conseguir se classificar com dois, né, Gustavo? Sim, não, eu queria só falar sobre o Mamara da Chiveira, eu tô até checando aqui o contrato dele até quando vai, porque a história dele é legal, ele é contratado, né, do futebol georgiano, e ele chega no Valência em 2021 pra ser terceiro goleiro do time e vai treinar com os reservas até, né, com o time B do Valência. Só que, por uma série de fatores, ele acaba jogando, eu não lembro se... Porque na época os goleiros eram o Silesen e o Raul Domenech. Eu não lembro se os dois se machucam, eu acho que foi isso, eu acho que os dois se machucaram e tiveram que colocar o Mamara da Chiveira pra jogar. Ele foi tão bem que no meio da temporada o Valência já efetua a opção de compra, já negocia e com o Dinamo de Lise, se eu não me engano, e já faz a contratação dele. E ele é hoje um dos melhores goleiros de La Liga fácil. Tá super valorizado no mercado, o Bertozzi já citou bem, o Valência é um clube hoje sob o comando do Peter Lim, que só vende, só vende, só vende. O torcedor do Valência sob o comando do Peter Lim sofre demais. Então, assim, o Mamara da Chiveira depois dessa euro, com certeza, sai bastante valorizado. Eu tô até checando aqui o contrato dele, porque quando ele fez aquele primeiro contrato, foi comprado, ele tinha assinado até 2024. Aí ele renovou. O contrato dele vai até 30 de junho de 2027. Ou seja, perspectiva de um bom dinheiro que o Valência vai fazer com o Mamara da Chiveira. e eu não duvido que ele apareça na Premier League, logo, logo. Porque é o tipo de goleiro e de negócio que o clube da Premier League vem aqui na Espanha e faz, e leva fácil, né? Um clube pequeno da Premier League tem muito mais dinheiro que o Valência, chega aqui e leva o Mamara da Chiveira a custo baixo ainda. Vamos para o grupo E, Bira, com a vitória da Bélgica diante da Romênia por 2x0. A Bélgica jogou muito. A Eslováquia perdeu para a Ucrânia de virada por 2x1. E a situação do grupo E é a seguinte, aliás, a última rodada é só na quarta-feira, tá? Todo mundo com 3 pontos. Todo mundo com 3 pontos. Tá todo mundo no páreo, tá? Nesse momento. A diferença está no saldo de gols, que a Ucrânia tem menos 2, é a última colocada, e Bélgica e Romênia tem saldo 1. Então, na última rodada, teremos Lováquia e Romênia, Ucrânia e Bélgica, Bira. É, a pegadinha ali é que, no final das contas, as duas melhores equipes do grupo vão se enfrentar na última rodada. Que Bélgica e Ucrânia as duas favoritas, elas têm confronto direto, então, provavelmente, só uma delas passe. Ainda que uma eventual derrotada nesse jogo poderia ter chance como terceira colocada, é contar muito com fazer conta ali, né? Vai ter que contar com o resultado que Romênia e Eslováquia tenham vencedor, né? Que não seja empate. E ele tem que ver, sei lá, para saldo de gols, o perdedor desse Bélgica e a Ucrânia passe. A Bélgica, acho que é uma seleção que vem jogando muito bem nessa Euro, mas ela tem um negócio impressionante, como a Bélgica não consegue transformar o volume de jogo em gols. E o Lukaku. Porque quando entra, é anulado, mas tem muitas vezes que não entra também. O Lukaku tem perdido muito gol, mas mesmo assim, ele também tem feito, só que os gols são anulados. Então, a Bélgica já teve três gols anulados nessa Euro. Um caminhão de finalizações nos dois jogos, mesmo contra a Romênia, ganha por 2x0, mas podia ter feito muito mais. O goleiro da Romênia também teve uma atuação muito boa para impedir uma goleada da Bélgica. Então, acho que a Bélgica, apesar de estar sofrendo um pouco ali na classificação, ali, a gente fica perdendo a estreia, tudo, ela vem jogando um bom futebol. E se continuar nessa atuada e ela vencer a Ucrânia e se classificar, que é o resultado que eu considero mais provável nesse momento, ela vai chegar no mata-mata como um time a ser respeitado, porque ela vem jogando um bom futebol sim. Agora, não dá para perder tanto gol assim, né? Chegar no mata-mata, você vai pegar seleções mais fortes, você perder muito gol assim, você vai ser eliminado. Mas, é uma boa Bélgica assim, não dá para ficar lidando, ah, mas perdeu da Eslováquia. Tudo bem, estava dormindo um pouquinho, tomou um gol no começo do jogo e depois saiu perdendo um caminhão de gol, dois gols anulados naquele jogo, tudo. E... a Ucrânia venceu no outro jogo, né? A Ucrânia venceu a Eslováquia de virada, mostrando um pouco mais do que a gente esperava da Ucrânia já na estreia contra a Romênia e ela não apresentou. É... É um bom time, mas acho que agora ela ficou muito cruel. Ela tomou de 3x0 ainda, ela ficou com um saldo de gols muito negativo. Então, se ela perde da Bélgica, ela vai ficar como uma terceira colocada com três pontos e saldo de menos... Quer dizer, se ela ficar em terceiro lugar, já é improvável, porque teria que ser uma super goleada em Bélgica e Eslováquia. E, além de tudo, ela viraria uma terceira colocada com três pontos e saldo de menos quatro ou pior. Então, a Ucrânia precisa no mínimo de empate contra a Bélgica. Se perder, tá fora. A Ucrânia leva vantagem com a Eslováquia no confronto direto, Abiratã? Ah, sim, é. Se as duas perderam, a Ucrânia fica na frente. Se for contra a Romênia, esqueci que é confronto direto. Mas se for contra a Romênia, nem adianta. Nem adianta, é. Se a Eslováquia vencer a Romênia... Se a Romênia perder, a Ucrânia é a última. E aí tem uma pegadinha com a Bélgica, né? Porque a Bélgica não depende só dela pra ser primeira. Se ganhar a Bélgica, ganhar a Eslováquia, a Eslováquia ganha o grupo, a Bélgica vai pegar o segundo do D, que é provavelmente Holanda ou França. Então, olha, mais provavelmente a França, a Holanda, eu acho, porque eu acho que a França ganha o grupo. Mas, e aí você estaria, você poderia ter uma Holanda e Bélgica na chave de Portugal, na chave de quarta, de final de Portugal. Ficaria um lado bastante interessante aí. Não tem muito a acrescentar o que o Biratê já falou do jogo, né? O Tedesco fez mudanças que acho que funcionaram bem. A própria entrada do Tillemans, que é um jogador que chega melhor à frente, tanto que é ele que faz o gol ali, o terceiro gol mais rápido da história da Euro. E, assim, o De Bruyne só não tem mil assistências porque os gols não saem, né? Os gols ou não são convertidos ou são anulados. O artilheiro da Euro é o gol contra e o segundo artilheiro é o Lukaku Semvar. Muito bom, né? O Biratê citou o Florinita, né? Que é o goleiro da seleção romena. Ele não era nem para ser o titular, né? Era para ser o Moldovan, só que o Moldovan ele foi para o Atlético de Madrid nessa temporada e virou banco, não jogou nenhuma partida, agora está querendo sair e o Florinitze, o nome, um pouquinho mais correto, é Nietzsche. E, assim, ele é um baita goleiro veterano, 36 anos, ele jogou muito tempo no Esparta Praga, está na Turquia hoje em dia jogando pelo Gaziantep, e está realmente fazendo uma boa Euro, deixando o Moldovan no banco. Grupo D agora, Gustavo, no jogo muito esperado, né? Esperávamos um pouco mais de França e Holanda 0x0, a Polônia perdeu para a Áustria por 3x1, Holanda tem 4 pontos, França 4, Áustria 3, e Polônia não pontuou com duas derrotas. Na última rodada teremos França e Polônia, Holanda e Áustria. Foi um jogo, no final das contas, Holanda e França, acho que realmente tecnicamente muito abaixo do que a gente esperava. A França, a opção do Didier Deschamps foi por colocar o Chouameni no time e deixando, claro, o Kylian Mbappé no banco de reservas, ele não entrou. Jogou no ataque com o Turran centralizado e a gente chegou a falar sobre essa possibilidade, né? Do Turran jogar mais centralizado, aí Dembélé e Griezmann compondo o trio ofensivo, Rabiot também saindo bastante pelo lado esquerdo, Kanté e Chouameni no meio campo. Outro jogo de gols anulados, que poderia ter tido gol se não fosse a anulação de VAR, o VAR tem trabalhado demais, mas realmente, acho que tecnicamente a partida ficou muito abaixo do que a gente imaginava, aquilo que eu falei agora há pouco, França e Inglaterra, acho que as duas principais favoritas ao título, não jogaram tudo o que se espera dessas duas seleções. Sobre o Mbappé, a expectativa é que ele jogue a terceira partida ou pelo menos oitavo desse final não está vetado de maneira alguma para o torneio. Então a tendência é que ele jogue já na terceira partida. E a gente falou tanto nos últimos dias, né? Sobre como essa França tão talentosa, sob o comando do Didier Deschamps, é um time que vence jogos, vence torneios, mas não encanta. Quando você tirou o Mbappé da equipe, mesmo no time tão talentoso e tão forte que tem Dembélé, Griezmann, Turran, para citar os jogadores de ataque, mas o Theo Hernandes está fazendo uma boa euro também. O time não rende, não consegue ter o volume de jogo que a gente imagina que teria e escapou da derrota. Essa é a verdade também com o gol anulado do Xavi Simons no final. Só para pegar, antes do Bertão falar, já que o Gustavo largou a deixa do gol anulado, até criou-se uma polêmica, eu vi as pessoas na rede social e na hora desse jogo, eu estava na rua, eu não vi o jogo ao vivo, eu vi o jogo só depois. Depois, eu vi que estava criando uma polêmica, nossa, foi um negócio ali. Eu vi gente falando do jogo, o lance mais roubado que eu vi na minha vida, eu vi esse termo. Depois eu fui ver o lance, assim, para quem acha, para quem está com o comando, não há polêmica nesse lance, não há. O gol foi bem anulado, não há nenhuma dúvida na regra que o gol foi bem anulado. Mas o Manhã nem pulou, ele não pulou porque ele não queria virar o Mbappé. Se ele pula, a Francia está com dois jogadores com o nariz torto, porque o Manhã ia dar de cabeça no joelho do jogador do Holanda, então é por isso que ele não pula, ele até fica, ele dá uma assim, não dá, né? Porque assim, se ele pula, ele dá de cara no joelho do jogador do Holanda do lado dele. É evidente que o jogador do Holanda interfere na jogada, na ação do Manhã. É evidente, não há nenhuma discussão em relação a isso, aquele posicionamento é irregular. Ah, ele não iria alcançar. A gente não sabe se ele iria alcançar ou não, você não está lá para julgar se o goleiro é bom ou não, se ele vai alcançar ou não. Tem goleiro que, assim, podia estar do lado da bola e ele não alcança, porque ele é ruim. Tem goleiro que às vezes alcança. Você não tem como julgar. E assim, eu não achei o chute tão espetacularmente indefensável assim. Eu acho que o Manhã tinha uma chance de ir nessa bola. Então não há dúvidas de que o gol foi bem anulado. Ele estava super adiantado e ele estava muito do lado do Manhã. E criou-se uma celeuma na rede social que, então, que, assim, sobre... Ah, tá... Não, gente, não houve nenhuma dúvida sobre esse lance, tá? Foi bem anulado. Assim, claro que esse lance vem num bombardeio da Holanda, né? É um bate-bate-rebate dentro da área e até mostra como a França teve muito risco de perder neste lance mesmo. Agora, o chute do gol anulado, não há dúvida. É, o Biratã. Ali, né, você não pode julgar se ele ia fazer a defesa ou não. Você tem que julgar se ele poderia tentar fazer a defesa ou não. Até porque a regra não diz nada de... Ah, ele... Tem que ser interpretado se ele tinha condição de defender ou não. Não, se ele tinha condição de tentar, de jogar. De tentar jogar. Né? E, assim, a Holanda teve um gol do Equador anulado na Copa do Mundo muito parecido numa falta. E eu lembro que na época já teve muito essa discussão e lá o gol foi bem anulado também. por interferência. Então, a regra é assim. Você não gosta da regra? Você tem direito de não gostar, mas é assim que ela funciona. E o goleiro não tem nenhuma obrigação de pular pra se chocar com o atacante do lado dele só pra provar um ponto. Só pra falta ficar mais óbvia, né? Não tem. De fato, não tem. Agora, a Holanda a Holanda com bola eu tô esperando mais ainda, tá? Tudo bem que a França não teve nenhum jogador seu a fazer gol ainda, né? O gol da França foi contra da Áustria mas eu acho que a volta do Mbappé dá uma dimensão a mais pro time. Lembra da fase de grupo da França em 2018? Na Copa? Pois é. Foi bem bem chumbreguinha, né? Então, eu acho que é um time que quando a exigência vai subindo o Biratão usa muito o termo da França acha que pode ganhar os jogos, né? Quando quer a qualquer momento e tal e às vezes pode mesmo, né? E eu acho que pras fases de mata-mata essa seleção vai crescer mas é importante buscar esse primeiro lugar, né? É importante tentar buscar esse primeiro lugar eu tô vendo aqui que o primeiro pega o segundo do F e... Bom, né? Qualquer seleção que seja a segunda do F é uma seleção acessível pra França seja Turquia seja Tchèquia seja Georgia então, acho que vai pra um lado da chave bastante interessante por mais que você possa depois numa quarta de final pegar uma Itália uma Croácia a França seria a seleção mais forte desse quadrante vamos dizer assim Vamos fechar agora a segunda rodada com o Grupo C nós gravamos a quinta-feira de manhã então, na quinta-feira nós tivemos Eslovênia e Sérvia 1x1 Dinamarca 1 Inglaterra 1 Inglaterra tem 4 Dinamarca e Eslovênia 2 Sérvia 1 e na última rodada nesta terça-feira teremos Dinamarca e Sérvia Inglaterra e Eslovênia está na hora da Inglaterra apresentar um pouquinho mais também nossa, jogar alguma coisinha ou coisa feia que está a Inglaterra você vê que não é só juntar a Inglaterra tem o melhor jogador da última Premier League o Foden tem o Bellingham que tomou a Liga de Assalto tem o artilheiro da Bundesliga tem alguns dos melhores jogadores do mundo nas suas posições e é uma equipe tão sem tão sem intensidade sem pegada sem vibração claro que são questões que tem as mais importantes acho que são as questões de organização do time mas em nenhum momento parecia que a Inglaterra ia ganhar da Dinamarca nem quando estava na frente porque depois do gol da Inglaterra a Inglaterra ela recua de tal maneira que o gol da Dinamarca o gol do golaço do Hillman de longa distância os gols de longa distância também tem sido uma marca dessa Euro o gol não surpreendeu ninguém e acabou sendo um jogo em que as mudanças no segundo tempo conseguiram dar um pouquinho mais dessa intensidade para o time na frente embora tardiamente mas eu já não entendi o Southgate não ter feito mudanças do primeiro jogo que não foi bom para o segundo porque está muito claro que essa ideia da dupla ali Rice e Alexander-Arnold não está funcionando não está dando sustentação para o meio campo e ele vai ter que fazer mudanças o lado esquerdo está ruim porque Tripper e Foden os dois tem a mesma tendência a procurar a parte central o Tripper é um lateral direito jogando na esquerda então o time é muito torto para a direita o que faz até com que o Saka seja um dos melhores do time talvez o melhor nessa Euro até aqui mas como desempenho está ruim acho que para a Inglaterra pode valer o mesmo que vale para a França crescer nos mata-matas os jogadores aparecerem mas assim eu não acho que é questão só de jogadores eu acho que o Southgate já demora a fazer mudanças que claramente o time está pedindo o Conor Gallagher deve entrar inclusive agora na vaga do Trent Alexander-Arnold para a terceira rodada porque realmente o time não está funcionando o Southgate tentou colocar os melhores jogadores à disposição que ele tem ali na cabeça dele em campo mas as coisas não funcionaram ele vai ter que repensar principalmente o meio campo se for realmente essa alteração a saída do Trent Alexander-Arnold e a entrada do Conor Gallagher é legal quando o Bertozzi cita o Bellingham e o Kane porque até para a gente não parecer incoerente porque a gente fala tanto sobre o pessoal emocionado com a Premier League mas a seleção inglesa é da Premier League é o time base da Premier League com os destaques da Premier League sim mas também com o melhor jogador da última temporada de La Liga e o melhor jogador da última temporada da Bundesliga com dois entre aspas reforços internacionais então era para estar jogando muito mais sem dúvida alguma eu estou apostando em uma resposta da seleção inglesa na terceira rodada tanto é que o Dury Bell é meu capitão no Fantasy eu acho que o time vai responder no terceiro jogo porque precisa até porque precisa do resultado para conseguir a melhor colocação possível no grupo também no primeiro lugar então eu acredito em uma resposta ainda mais com essa possível alteração ou até eventuais mais trocas que o Southgate faça na equipe e eu estou muito de acordo com o Bertozzi o Saka é o melhor jogador da Inglaterra até aqui diga Pira a Inglaterra para mim é uma decepção maior que a França porque a França pelo menos no jogo que ela venceu ela venceu podendo vencer por mais a Áustria teve seus momentos mas a França pode vencer por mais ainda pegou o Molana que é uma seleção forte no segundo jogo a Inglaterra passou um apertinho lá contra a Sérvia e a gente viu depois no Sérvia e Eslovênia como a Sérvia não é nada demais a Sérvia se ensuou sangue para empatar com a Eslovênia para arrancar o empate lá aos 50 do segundo tempo e a Inglaterra teve muitas dificuldades contra a Sérvia e não jogou nada contra a Dinamarca então eu acho que a Inglaterra acaba melhorando essa última rodada vai pegar a Eslovênia que é um time chato aliás a Eslovênia e a Inglaterra já fizeram a última rodada de fase de grupos na Copa de 2010 que foi um 0-0 horroroso aliás só um parênteses o pessoal lembrou nos comentários aquela camisa da Eslovênia do Gustavo era de 2010 não era de 2002 nossa foi tão eu que puxei a viagem errada então foi um jogo horroroso e foi um grupo que nem desse aqui todo mundo empatava tinha Estados Unidos e Argélia naquele grupo também todo mundo empatava naquele grupo e como está tudo de novo e isso que classificou os Estados Unidos em primeiro no grupo os Estados Unidos classificaram em primeiro no grupo então a Inglaterra deve classificar mas está precisando achar mais futebol também é uma seleção que vai ter dificuldade a Dinamarca eu tenho gostado de ver nessa Euro um time que vem retomando um pouco depois de uma Copa do Mundo tão decepcionante no Catar vem retomando acho que não está ainda naquele nível que fez a gente esperar tanto dela no Catar mas ela já vai recuperando vai mostrando que realmente o que aconteceu na Copa do Mundo foi um acidente de percurso ali foi uma uma oscilada na hora errada mas o time realmente é bom fez um bom jogo contra a Inglaterra já tinha feito um bom jogo contra a Eslovênia deixou a vitória escapar porque também foi um pouco autossuficiente ali deu uma relaxada perdeu muito gol e tomou um empate mais perto do fim mas tem jogado mais futebol quem é o líder do Fantasy aí? é o que não está aqui é o que está passando eu reagi eu reagi você usou a Coringa ou não? para a terceira rodada não não Bertoz aquilo que eu falei no grupo é a mais pura verdade eu reagi porque eu não mexi no time para a segunda rodada eu esqueci eu esqueci de pegar a data aí eu só consegui alterar o capitão porque meu capitão era o Mbappé aí só deu que eu só consegui alterar o capitão o time voou eu me lasquei porque eu falei ah eu vou deixar os jogadores de Portugal no banco se for o caso eles entram no último dia aí eu esqueci fiquei lá morri com morri com Vitinha Rubem Dias e Bruno Fernandes no banco aí se eu tivesse colocado eles para jogar enfim é bom que temos disputa tá boa a briga tá boa a briga agora para a terceira rodada eu usei aquela opção de mudar o time e depois volta todo o elenco e depois tem aquela outra opção para as oitavas de final de mexer todo na equipe mas vamos ver outra vez que eu entrei no Fantasy da Premier League na terceira rodada já tinha esquecido de mexer no time por isso que eu falei não vai dar sempre esqueço é incrível vamos então abrir a última rodada podemos Alex antes da última rodada só citar a suspensão do Mirlin Daco jogador da Albânia acho importante registrar porque é uma euro com bastante interferência geopolítica em alguns assuntos ainda mais uma euro que tem serve Albânia e Croácia previsível até o Mirlin Daco ele foi suspenso por dois jogos pela UEFA porque depois da partida contra a Croácia da Albânia contra a Croácia ele puxou cantos considerados discriminatórios pela UEFA cantos nacionalistas contra a Sérvia e aí ele pegou dois jogos de suspensão justamente por uma reclamação da Sérvia um jornalista albanês também já tinha perdido a credencial depois da cobertura de um jogo da Sérvia porque ele fez o gesto na hora que ele passa em frente à torcida da Sérvia ele faz o gesto da águia de duas cabeças ele alega que ele ouviu coisas absurdas que ele foi muito ofendido ali também provocado com ofensas também de questões nacionalistas em relação à Albânia o que me surpreende muito em tudo isso é essa atuação firme da UEFA ao punir o jogador da Albânia e ao retirar a credencial do jornalista albanês mas desde a Copa do Mundo por exemplo na Rússia no Catar eu registrei isso no Catar e vi já essa bandeira de novo nos Jogos da Sérvia se tem lá uma bandeira está em todo jogo da Sérvia com o mapa de Kosovo e a bandeira Sérvia no fundo Kosovo é Sérvia então assim se a UEFA ela quer unir tudo e evitar 100% de política qualquer manifestação política tem que ser para todo mundo também faço só essa ressalva e o registro dessas duas desses dois incidentes que aconteceram então rapidinho só duas questões de logística bem preocupantes também a demora no atendimento ao Varga a gente vai falar daqui a pouco do jogo da Hungria a demora no atendimento ao Varga os jogadores ficaram muito irritados com isso porque foi um choque de cabeça e não pode demorar tanto para o atendimento e a questão da segurança nos jogos de Portugal porque qualquer um que quer dar um abraço do Cristiano Ronaldo vai e a gente fala assim que bom que quer dar um abraço mas e se não quiser dar um abraço entendeu a criança entra lá para tirar uma selfie ele foi até super atencioso e tal abraçou mas quantas vezes os jogos de Portugal estão parando porque alguém está invadindo o campo para abraçar o Cristiano Ronaldo essa coisa que acontece aqui a gente está arregaçando com a organização não que a Copa América já não tenha mostrado alguns problemas de organização também mas assim a resposta ao choque com Varga tendo tido uma quase morte em campo que foi muito bem bem resolvida na última Euro é preocupante e essa questão das invasões de campo no jogo de Portugal com a Jorge isso aí vai ter que ser bem reforçado porque senão de novo a gente sempre conta com o melhor das pessoas mas tem que contar com o pior além das interrupções no jogo que não devem acontecer bom então agora última rodada tivemos então só o grupo A por enquanto os jogos neste domingo a Alemanha empatou com a Suíça no finalzinho já nos descontos e a Hungria ganhou da Escócia também nos acréscimos então o que estava caminhando de um jeito mudou completamente já na reta final né Gustavo aliás jogo ruim da Alemanha a Alemanha como a gente falou agora há pouco o Julian Nagelsmann optou por manter o time e aí não tinha a primeira colocação do grupo muita gente apostava que ele poderia fazer algumas rotações não fez ele foi e foi a campo com Neuer, Kimmich, Rudiger, Tha Mitterstadt André, Kroos Gundogan, Muziala Wirtz e Havertz o time das duas partidas anteriores perdeu o Jonathan Tha para as oitavas de final o zagueiro do Bayern Leverkusen recebeu o segundo cartão amarelo está fora das oitavas de final o time não rendeu e a Suíça teve uma boa atuação a Suíça acho que das três partidas que ela fez até aqui estreou muito bem mas acho que essa foi o nível de jogo mais alto que ela apresentou o Nidoy faz o gol com 28 minutos do primeiro tempo e a Alemanha fica em cima mas a impressão que deu é que a Suíça controlava muito bem a partida tinha tinha o resultado controlado até que entra o Niklas Fulcro que é um fenômeno fiz até o levantamento do Fulcro porque a gente fala muito em 19 jogos 13 gols ah beleza 19 jogos 13 gols já é uma marca impressionante mas espera aí o Fulcro não é titular da Alemanha na Euro e antes nos amistosos ele foi titular em alguns mas ele não foi titular na maioria dos jogos peguei a minutagem dele ele tem média de um gol a cada 57,6 minutos pela Alemanha é um fenômeno isso é um absurdo e eu acho que cabe sim a discussão por mais que nos dois primeiros jogos funcionou no terceiro já nem tanto essa movimentação do Havertz com o Wirtz e com o Musiala dependendo do adversário da próxima rodada cabe avaliação se joga com o Fulcro ou se joga com o Havertz porque é realmente impressionante o que rende o Fulcro com a camisa da seleção alemã contra a Suíça um rendimento abaixo e eu achei até antes de começar a segunda rodada opinião minha e todo mundo tem direito de discordar lógico falei olha pra mim até aqui a seleção espanhola é a melhor do torneio pra mim a Espanha é o time que melhor jogou futebol e muita gente discordou assim de maneira veemente você tá louco é a Alemanha a Alemanha tá jogando muito mais aí eu comecei a perceber que acho que o que a gente brinca da Premier League o pessoal ficou emocionado com a Premier League o pessoal ficou muito emocionado também com a Alemanha eu falei peraí gente ganhou muito bem esse é o ponto esse é o ponto esse é o ponto principal pra mim a exigência dos adversários e um pouco também o retrospecto recente a evolução da equipe a Espanha sim vem num processo evolutivo acima da Alemanha já há um tempinho com o Luiz de la Fuente o Julio Nagos ele conseguiu deixar uma boa impressão dos amistosos anteriores foi muito bem na estreia foi bem na segunda partida e na terceira já não foi tão bem então acho que até internamente na DFB ali na federação na comissão técnica do Julio Nagos mas acho que serviu pra dar um alerta pro time que precisa evoluir a Alemanha segue como uma das candidatas ao título mas a movimentação ofensiva já não encaixou tão bem o próprio Tony Kroos já não distribuiu o jogo como que era apesar de ter os números excelentes a bola vertical aquela bola que entra já não aconteceu Kimmich pelo lado direito já não teve uma grande partida o Mittelstand foi melhor pelo lado esquerdo então você tem alguns alertas da seleção alemã que é um time que eu vim até batendo nessa tecla tem que evoluir coletivamente individualmente é espetacular eu acho que todo mundo olha muito a questão individual da Alemanha e menos o coletivo uma questão da Alemanha que nesse jogo ela não fez um gol tão rápido pelo contrário ela toma um gol não tão rápido mas ela que toma um gol ainda no primeiro tempo contra a Escócia deu 20 minutos já estava 2x0 contra a Hungria ela faz um gol aos 22 nesse jogo ela toma um gol aos 28 daí coloca a Alemanha numa outra situação de buscar o resultado contra uma seleção que daí começa a especular uma seleção que está com a vantagem no marcador e começa a trabalhar com isso a Alemanha eu achei que ela entrou numa frequência um pouco abaixo a Suíça conseguiu encaixar bem a marcação tirou o ritmo da Alemanha e a Alemanha não conseguiu impor aquela pressão que a Alemanha vinha fazendo aquela blitz de começo de jogo de pressionar criar volume ficar bombardeando até que daí a bola entra ainda cedo no jogo e daí o jogo fica pra ela a Alemanha não conseguiu fazer isso o jogo estava bem arrastado a Suíça acaba abrindo o marcador e daí a Suíça faz uma coisa que ela sabe fazer muito bem que é se defender a Suíça se posiciona atrás a Alemanha não consegue entrar na defesa da Suíça fica mandando um monte de chuveirinho e a Suíça até nos contra-ataques chega a fazer um segundo gol que é anulado mas a Suíça chega a ter essa oportunidade então a Alemanha realmente teve muitas dificuldades e esse jogo acabou expondo uma vulnerabilidade da seleção alemã vamos ver como o Nagelsmann trabalha com isso pensando nas oitavas de final a Alemanha acabou classificando como primeira colocada só pra dar um plazinho da Hungria a Hungria classificou com um gol 55 do segundo tempo classificando não acabou vencendo o jogo ela tá com 3 pontos e menos 3 de saldo teoricamente não é uma boa pontuação pra você ser um dos 4 melhores terceiros colocados porque muito terceiro colocado fica com 3 e 4 pontos e você tá com saldo de menos 3 que é um saldo pesado negativo agora tava vendo a classificação dos outros grupos tem uma chance de ter muito terceiro colocado com 2 pontos tem ó no grupo B e C é se Albânia e Croácia não vencerem o jogo um deles pode ser terceiro colocado com 1 ou com 2 pontos no C também se Dinamarca e Inglaterra vencerem Eslovênia e Sérvia na última rodada resultado bem possível a Eslovênia vira uma terceira colocada com 2 pontos então ainda tem tem coisa pra acontecer a República República Tcheca não Tchequia Tchequia e Georgia é que eu tô eu tô passando aqui no grupo Tchequia e Georgia também tem chance de ser terceiros colocados com 1 ou 2 pontos então a Hungria ainda tem uma chance razoável apesar da campanha numericamente não ser boa 3 pontos e menos 3 de saldo é então eu sinceramente acho que a Hungria vai entrar se der a lógica daqui pra frente esses 3 pontos podem bastar pra Hungria a Hungria que já falei do susto aqui com o Varga felizmente tá tudo bem na medida do possível teve várias fraturas na face vai ter que operar tá fora da Euro mas tá fora de perigo também a imagem foi muito forte a Escócia que caramba a gente quer acreditar na Escócia mas acho que a Escócia nunca vai passar de uma fase de grupos de nada nunca passou em Copa do Mundo ela nunca passou de fase nem Copa nem Euro a Escócia até teve mais posse de bola que a Hungria que era uma coisa que eu nem esperava que fosse acontecer mas produziu nada pouco nada o jogo não foi não é que tenha sido um grande jogo também mas a Hungria pelo menos teve um pouquinho mais de produção na minha impressão se alguém tivesse que ganhar o jogo ali no finalzinho seria a própria Hungria muito bom jogo do Soboslai pra mim o melhor dele nessa fase de grupos então vamos ver mas a minha impressão é de que vai entrar a Hungria do Marco Rossi mas eu assisti o jogo da Alemanha e aí como na Hungria por conta do atendimento ao Vargas teve muito tempo de acréscimo na hora que acabou a Alemanha eu já coloquei no jogo da Hungria então depois eu assisti a partir dos lances da partida mas eu vi ao vivo os últimos minutos e foram minutos de absoluto entretenimento porque ninguém queria um empate não servia a Escócia estava em cima tanto é que o gol da Hungria sai de contra-ataque a Escócia está em cima martelando o McTominay tinha perdido um gol não vou dizer que foi um gol feito mas tinha perdido uma chance boa de gol minutos antes ali já nos acréscimos e aí no contra-ataque sai o gol da Hungria foram minutos realmente de muito entretenimento esse Escócia e Hungria os escoceses no Scotland não param e vão pra casa até eu estava só ouvindo da transmissão da TV espanhola 100 mil escoceses na Alemanha que loucura que loucura tá legal demais a Euro então ó começou neste domingo a última rodada e vai até quarta-feira seis horas tá então às seis e meia Eurocopa fechando a fase de grupo nós estaremos ao vivo com o podcast Futebol no Mundo o que é que passa não pra quem está nos acompanhando no YouTube tá me vendo sinalizar aqui é porque as férias já começaram aqui na Espanha férias escolares parabéns então minha filha acabou de chegar com as amiguinhas então não duvido que tenhamos alguma invasão aqui uma aparição de crianças no estúdio o mês será longo aí férias escolares aqui estão uma eternidade as aulas só voltam em setembro setembro dois meses Jesus dois meses e meio Alex é uma loucura isso tanto é que elas estão a Martina e o Vitor eles estão essa semana num acampamento de basquete porque não tem jeito tá louco manda pra Campinas aqui e dá uma volta também baratinho viu ó então quarta-feira seis e meia podcast futebol no mundo ao vivo pra fechar a fase de grupos e na quinta-feira nós vamos falar da edição normal de Copa América durante a semana porque a Copa América começou na última sexta-feira na última quinta-feira com a vitória da Argentina adiante no Canadá por dois a zero zero a zero pra Peru e Chile grande vitória da Venezuela de virada contra o Equador por dois a um México um a zero contra a Jamaica Estados Unidos dois Bolívia a zero Uruguai três Panamá um sem grandes sem novidades nessa primeira nessa primeira rodada ainda tem o grupo D que é a Estéia do Brasil nesta segunda-feira né Léo ô Alex eu diria que a a surpresa aqui seria a vitória da Venezuela sobre o Equador embora a gente reconheça até pela eliminatória que faz a Venezuela e já não é mais pra ser tratado como uma zebraça como seria em outros tempos é que esse jogo acabou muito marcado pela expulsão do Ener Valencia pra mim expulsão correta né uma entrada completamente sem noção do atacante do Internacional e o Equador consegue sair na frente mesmo assim com sarimento mas a Venezuela merecidamente vira no segundo tempo os favoritas venceram acho que sem susto e sem muito brilho a Argentina contra o Canadá Uruguai contra o Panamá o Uruguai só vai fazer o segundo gol contra o Panamá com o Darwin Nunes que como de hábito criou muitas chances perdeu muitas chances também mas o segundo gol sai só aos 40 do segundo tempo então o Panamá ficou no jogo ali um tempo o Panamá teve 10 finalizações então o fato do jogo ter sido 3x1 com o Panamá já descontando no final do jogo pode dar uma outra impressão o jogo não foi não foi um jogo tão brilhante assim do Uruguai não o México sofreia contra a Jamaica eu já imaginava o México sofre contra qualquer um hoje pelo menos conseguiu vencer os Estados Unidos mataram o jogo com a Bolívia no primeiro tempo e o Pulisicic carregando a forma da temporada jogou muito bem contra o Brasil foi o nome do jogo de novo com um belo gol com assistência o nosso querido Lebron of Soccer está brilhando é um dos candidatos um dos melhores jogadores da competição e Peru e Chile são 90 minutos que a vida não nos devolve mais você só vê porque é Copa América torneio de seleção até jogo ruim é bom e eu não vou ficar reclamando mas olha foi duro olha olha eu não sei o que falar de Peru e Chile além disso foi duro foi um bom jogo de jeito de começar o inverno foi no primeiro dia de inverno foi no dia 21 de junho esse jogo é o dia 21 de junho que é aniversário do Tri né do Brasil 4 Itália é um aniversário do Platini é aniversário daquele Brasil-França que a França eliminou o Brasil na Copa de 86 foi um dos maiores jogos da história das Copas pouca gente lembra quem pega lá o compacto do jogo os melhores momentos no YouTube vai ver que jogasse foi aquele lá é Argentina e Uruguai é uma coisa que pra mim tem em comum nessas duas seleções nessas duas atuações delas né da vitória sobre o Panamá do Uruguai a vitória sobre o Canadá da Argentina dois times que perderam muitos gols né eu até entendo que até pelo pela diferença técnica dos jogos né da Argentina em relação ao Canadá e do Uruguai em relação ao Panamá então havia uma certa autossuficiência então a Argentina mesmo contra o Canadá achei que jogou muito relaxada assim primeiro tempo bem ruim da Argentina mas no segundo tempo o jogo vira uma certa trocação a Argentina pareceu nem estar tão dedicada a marcar a combater tanto a ter tanta intensidade assim defensiva contra o Canadá se fechar foi um pouco desatenta na defesa o Canadá chega a ameaçar o empate contra a Argentina em determinado momento mas depois a Argentina dá uma acordada resolve pressionar e acaba fazendo dois a zero mas mesmo assim perdeu muito gol o Crepô foi muito bem o goleiro do Canadá no caso do Uruguai e Panamá o Darwin Nunes carregou a forma como o policite o Darwin Nunes também carrega a forma da temporada de clubes e o costume de gerar muito jogo criar muitas situações se apresentar muito bem e desperdiçar as chances então são resultados que poderiam ter sido construídos com mais facilidade porque os times perderam muito gol mas acho que dois a zero para a Argentina e três a um para o Uruguai no final das contas acabaram sendo placares justos pelo que foram os jogos mas são times que perderam muitos gols não pode tirar isso do radar os Estados Unidos acho que fez muito bem para os Estados Unidos de ser empatado com o Brasil naquele amistoso jogando bem depois da cacetada que tomaram da Colômbia deu uma baixada de bola ali o empate contra o Brasil acho que fez o time entrar com uma cara muito mais confiante resolveu jogou com o Bolívia rapidinho fez gol com três minutos continuou pressionando mas sacou fez os dois a zero no primeiro tempo depois matou acabou o jogo não teve mais jogo então os Estados Unidos com uma postura é a postura que a gente imaginava e começou a ter medo de não ver depois daquele jogo contra a Colômbia mas pelo menos contra a Bolívia apresentou sim Estados Unidos e Uruguai na última rodada pode ser um jogo interessante ali para definir primeiro colocado do grupo que deve definir também quem o Brasil vai enfrentar considerando que o Brasil fica em uma das duas primeiras posições do grupo D então vai cruzar com o grupo C então vai ficar um pouco nesse Uruguai e Estados Unidos na última rodada e o Brasil pega a Colômbia na última rodada também um dia depois Bom, o Brasil joga nesta segunda-feira à noite nós estamos gravando de manhã contra a Costa Rica e na segunda rodada só na sexta-feira contra o Paraguai Gustavo, enfim a bola parou na Espanha mas com festas enfim muitas festas e festas incríveis de times super tradicionais é uma loucura esse calendário aqui na Espanha também esses times que vão até as finais dos playoffs de acesso na segunda e na terceira divisão pararam de jogar esse final de semana olha isso a gente está já acabando a primeira fase acabando a fase de grupos da Euro o Espanhol no playoff de acesso da segunda para a primeira divisão conseguiu a virada contra o Oviedo tinha perdido o jogo de ida por 1x0 venceu o segundo por 2x0 o Espanhol bate e volta está de volta na primeira divisão Espanhol o Oviedo que eu queria eu estava torcendo para o Oviedo que eu queria conhecer o Oviedo o Espanhol de Barcelona é um jogo a mais para o Linares o Linares acho que torceu para o Espanhol porque aí é uma viagem a menos facilita ali bastante na logística mas o Espanhol então retorna à primeira divisão depois de apenas um ano na segunda na terceira divisão o Málaga tradicionalíssimo Málaga que caiu na temporada passada também bate e volta assim como o Espanhol caiu para a terceira divisão conquistou uma das duas vagas pelos playoffs bateu o Rymnastic que tinha vencido na ida por 2x1 depois empatou em 2x2 4x3 no placar agregado o Málaga então volta para a segunda divisão espanhola e nesse final de semana o Córdoba time super tradicional também na Andalucía passou pelo Barcelona Atlético que é o time B do Barça que renomeou faz pouco tempo chama Barcelona Atlético hoje em dia 1x1 no primeiro jogo 2x1 no segundo 3x2 no agregado Córdoba então depois de 5 anos retorna para a segunda divisão espanhola segunda divisão espanhola que vai ser bem legal na próxima temporada quer ver? deixa eu ver se ela está não, aqui está da terceira divisão o pessoal da Andalucía está todo lá o meu Cádiz que caiu mais um Andalucía Granada e Almería os 3 que caíram da primeira divisão são Andaluzes tem o Saragossa que é um time muito tradicional é um time de primeira divisão que está na segunda há muito tempo já são 22 times lembrando na segunda divisão você tem Cádiz Málaga Córdoba Almería Granada Cartagena Elche que ficou Eldense Albacete Levante Castellón Saragossa Huesca Weibar que está lá ainda o Burgos o Mirandês Racing Santander Sporting Rijon Oviedo Racing Ferrol o Deportivo e o Tenerife outro time que o público brasileiro conhece bastante também vai ser bem legal essa temporada da segunda divisão que é uma loucura é tipo a segunda da Inglaterra Championship também é muito difícil nível muito igualado de muitos times e não acaba nunca eu fiquei chateado com o Oviedo tomar dois gols assim né em três minutos pecado mas tá bom ano que vem tenta de novo vai ter mais derby com o Sporting Rijon teria história do Passorla né sim também que voltou para jogar pelo salário mínimo só para poder jogar profissionalmente pelo Oviedo porque ele sai de lá muito novo ainda é o time do coração dele é foi duro né tomar dois gols assim né no finalzinho no primeiro tempo tomar dois gols e perder a vaga e no final grande festa dos torcedores o espanhol com a invasão de campo que eu achei mais divertido o Málaga também você viu a feira dos torcedores do Málaga no aeroporto em Málaga e a maneira que foi né o torcedor do Málaga tá costumando fazer festa é como no último minuto dessa vez pelo menos não foi festa para o turista chegando lembra aquele mês o time não contratava ninguém e daí eles começaram a fazer festa para o turista chegando o Bertoz lembrou bem o gol do acesso sai no último minuto da prorrogação no Málaga é incrível né o mais engraçado dessa os canais ESPN ESPN está transmitindo o jogo depois do apito final a torcida invadiu o campo a torcida do espanhol né e aí o repórter que estava lá tentando entrevistar foi proibido de entrar em campo e os seguranças segurando o repórter e a torcida inteira invadindo e o repórter não podia entrar em campo aí depois o repórter tomou um banho de cerveja foi é uma grande festa né enfim a bola parou na Espanha e volta em agosto já com a definição inclusive com as datas né já de clássico dos derbies de Madrid passou aqui já não passou? passou passamos aqui passamos aqui passamos aqui eu já me perdi no tempo com a definição então rodada a Premier League também já abriu já abriu a sua tabela também agosto está chegando agosto está chegando daqui a pouco nós estamos de volta manda não é a data certa ainda né mas os clássicos Real Madrid Barcelona nos finais de semana de 27 de outubro e 11 de maio esse de 11 de maio já é reta final do campeonato e o derby de Madrid nos finais de semana de 29 de setembro e 9 de fevereiro Gustavo por favor providencie uma edição do podcast aí em algum evento desses tá você tem mais contato que eu pô na semana na semana na semana na semana de um desses jogos vocês topam né opa todo mundo na mansão fora fazendo dois no porão pode ser no porão está tudo certo pode ser no porão é aquilo duas edições ali na semana na semana de algum clássico tá Gustavo por favor providencie terminou o podcast futebol no mundo desta segunda-feira edição 350 vamos celebrar a edição 400 esse ano ainda falamos muito de Eurocopa de Copa América dos acessos a Espanha e na quarta-feira nós estaremos de volta ao vivo às seis e meia com fechamento da fase de grupos da Eurocopa na quinta-feira edição normal e nós vamos falar de Copa América e também de outros assuntos tem janela de transferências tem entrevista do Gustavo Hoffman tudo isso então essa semana segunda, quarta e quinta com futebol no mundo para a alegria de Leonardo Bertozzi que nós vamos voltar a numeração que ele gosta né Léo é isso né é isso aí a gente volta para o número par na quinta-feira gostamos beleza tá bom valeu Léo valeu gente até quarta e até quinta mas até quarta com a live de fim de fase de grupos seis e meia valeu Mirá valeu até quarta até quarta-feira seis e meia Gustavo então por favor seis e meia que horas seriam aí sete, oito, nove, dez, onze onze e meia onze horas da noite então a casa já estará mais calma tranquilo depois dos jogos da Euro onze e meia ainda tá só na Espanha viu não, não, não não exagera não exagera a Espanha ainda não faz parte dos países nórdicos não aqui o sol tá se pondo quase dez o Biratã dez horas ainda tem sol vai dez assim e o sol tá se pondo pra valer é muito estranho eu adoro eu acho maravilhoso é, e que horas o Biratã já explicou né, o fuso aqui da Espanha tá errado o fuso tá errado tem o fato de que no verão realmente quanto mais perto dos polos no verão vai anoitecer mais tarde mas a Espanha usa um fuso errado a Espanha isso é da época do Franco ainda ele adiantou a Espanha vive eternamente em horário de verão e quando entra no horário de verão ela tá com duplo horário de verão né você vê pela posição no mapa como a Espanha tá no horário errado e aí colabora com o costume daqui né que o almoço aqui é a partir de duas da tarde só jantar é dez da noite é e aí por aí vai você vai tomar café você cruza a fronteira pra Portugal você volta uma hora é você tá aqui né loucura você vai você vai você vai no restaurante aqui meio dia esquece não tem não estão servindo almoço reserva é a partir de uma da tarde por exemplo sabe porque o horário comum de almoço aqui é duas a partir das duas e eles gostam mesmo de almoçar lá pelas três assim mais ou menos que beleza nós gostamos também tchau Brasil boa semana então quarta-feira nós temos o encontro a partir das seis e meia ao vivo tchau tchau o podcast futebol no mundo é oferecido por Novibet Ford e Claro e claro e claro tchau 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 tchau